MÚSICA Quero apresentar boas dicas pra todos Hoje o dia é nosso É a festa do 5 Balança a sanfoneiro Que se folha e ronca Que se folha e pronta Que se folha e cr Cash No som dessa sanfona Todo mundo dança Todo mundo canta Sem sair do tom Balança a sanfoneiro Que se folha e ronca Que se folha e pronta Que se folha e cr pewn No som dessa sanfona Todo mundo dança Todo mundo canta Sem sair do tom Essa festa, mais uma vez, foi trabalhada com muito carinho pra vocês. Legenda por Sônia Ruberti